O item de número 5 que havia sido suspenso é o processo 48.500.002702.201770, que trata da homologação das tarifas de energia e das tarifas de uso do sistema de distribuição referentes à Boa Vista Energia S.A. e demais providências pertinentes ao processo tarifário anual de 2017. O relator é o diretor André Pettone da Nóbrega. Bom, senhores diretores, estão retomando a deliberação do processo, feitos os devidos ajustes no que diz respeito a diferimento de financeiros. Então, vou me deter aqui a tabela 2, que está abaixo do parágrafo 23. Então, o parcelar ficou em 13,94, parcela B em 21,53, o que dá um IRT de 35,46. E aqui a proposição do diferimento da fertilização da parcela B, que vai dar 10,94, e o diferimento da CVA de energia no patamar de 7,66%. Feito isso, nós vamos ter um efeito médio a ser percebido pelo consumidor da Boa Vista de 35,26%. É importante chamar a atenção para o gráfico que tem a tarifa B1, considerando já esse reajuste tarifário, a gente observa que a tarifa do B1 vai para R$ 456,77. Agora, é bom lembrar que em 2015, o consumidor de Roraima pagava R$ 406,00. Aí depois ela caiu, em função da redução da CDE, sobretudo, para R$ 337,00. E agora vai passar de R$ 337,00 para R$ 456,00. E feito isso, eu vou me deter aqui ao dispositivo, que é homologar com fulco nessa análise, considerando que consta no processo 48.500.00.27.02.2017.70. Voto pela emissão de resolução homologatória, com a minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Boa Vista, a vigorar a partir de 1º de novembro, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de R$ 35,26,00, sendo R$ 35,09 para os consumidores de alta tensão e R$ 35,30 para o de baixa tensão. Fixar a TUSD, a tarifa de energia, e homologar R$ 684.000,00, aproximadamente, o valor mensal de recurso da conta CDE a ser repassado pela CCE à Boa Vista, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. E em discussão, em votação. Eu também voto com o relator. Eu votei com o relator, sem microfone. Então, vota com o microfone para todo mundo ouvir. Com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria, então, decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário na hora das tarifas da Boa Vista e Energia, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 35,26%, sendo 35,09% para os consumidores em alta tensão e 35,30% para os consumidores em baixa tensão. Fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia elétrica, aplicar aos consumidores e usuários da Boa Vista, homologar o valor de R$ 684.168,74, valor esse de recurso da CDA a ser repassado pela CCEE à Boa Vista, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Bem, esse, então, era o último item da nossa 41ª reunião pública ordinária. Portanto, declaro encerrada essa reunião pública. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos.